Olá, eu sou o Fábio Cunha e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal FC Futebol. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a evolução dos sistemas táticos no futebol, para nós entendermos como que o futebol foi estruturado desde a sua origem, lá em 1863, até os dias atuais. O futebol moderno tem início em 1863, com a unificação da modalidade, a criação das primeiras regras. Então a gente pode colocar como 1863, sendo o ano da origem do futebol. E no início, o futebol era um tanto quanto desorganizado. Então nós tínhamos ali a competição, hoje 11 contra 11, mas a gente não tinha uma organização tática. Então basicamente era um grupo de jogadores que tentavam atacar a todo momento. Então a gente pode classificar como sendo um sistema tático 1-1-8. Só um esclarecimento aqui, como o futebol, todo sistema tático, ele requer um goleiro, então para o entendimento eu vou tirar o goleiro na hora da definição dos sistemas. Porque senão eu teria que colocar aqui no primeiro o 1-1-1-8. Então em todos os sistemas que eu vou apresentar nesse vídeo, eu vou tirar o número do goleiro só para não ficar aquela confusão com um monte de número. Então vocês podem ver no slide, que no começo do futebol, basicamente os jogadores corriam o campo todo, não tinha aquela organização de funções táticas, então ficava ali um jogador um pouco mais atrás, um jogador ali no meio e o resto ia para o ataque. Claro que quando a equipe perdia a bola, os jogadores voltavam para tentar marcar. Não é que eles ficavam parados no ataque, então sempre eram oito contra um ou contra dois. Mas era assim, basicamente todo mundo ia para o ataque. Num segundo momento, em 1870, a gente já tem o recuo de mais um jogador. Então assim, isso é para mostrar que as equipes começaram a perceber que elas também tinham que ter um pouco mais de organização do jogo vindo de trás. Então você reforça mais um jogador no meio campo, claro que ainda é um sistema inconcebível no futebol de hoje. Hoje, esse 1-2-7, mais jogadores se preocupando com o ataque do que jogadores se preocupando com a defesa. Mas já era caracterizado um outro sistema de jogo, que é esse 1-2-7 visto em 1870, que ainda era aqueles primórdios do futebol moderno. Depois, em 1871, a gente já tem mais um recuo de jogador agora para o sistema defensivo. Então a gente passa para um 2-2-6. Ainda a preocupação continua sendo sempre o ataque. Mas a gente já vê algumas características um pouco diferentes. Então a gente já vê um futebol já tentando se organizar um pouquinho melhor. Ainda muitas equipes, ou a grande parte das equipes, nem tinha um treinador. Os próprios jogadores se organizavam. Às vezes tinha um jogador ali que era considerado o capitão, que tinha um pouquinho mais de... Às vezes de qualidade técnica, um pouco mais de consciência tática, ele mesmo organizava a equipe. Então você não tinha uma comissão técnica, não tinha um treinador. Então é sempre importante a gente entender o contexto do futebol. Enquanto hoje o futebol tem uma série de profissionais que compõem a comissão técnica, dentro de campo, a parte diretiva. Nesse futebol aí no século XIX, você ainda não tem esse futebol organizado. Então como eu falei, não tinha um treinador, não tinha preparador físico, não tinha um gestor. Normalmente você tinha o dono da equipe, que era uma pessoa que bancava, custeava a equipe. Os atletas e às vezes uma pessoa que ajudava com alguma coisa, mas você não tinha profissionais especializados. Então não existia pessoas pensando o desenvolvimento do futebol de forma tática. O futebol ainda era muito no início, as coisas muito ainda indefinidas, para onde o esporte seguiria. Nós estamos falando aqui de 1871, nós não temos nem 10 anos ainda da prática, fora que se relaciona com a sociedade do momento, da parte do que já existia de tecnologia, de estrutura. Então o futebol ainda era muito simples na sua forma de jogar. Depois, em 1883, nós temos o primeiro sistema, que ele já pode ser classificado, que ele tem até uma nomenclatura, que seria um 2-3-5, mas que é o chamado clássico ou piramidal. Se a gente olhar aqui no desenho, dá para ver que ele parece o desenho de uma pirâmide. Então se a gente sair lá do goleiro até a linha de ataque, vocês vão ver que o desenho parece uma pirâmide. Esse sistema foi a base para o desenvolvimento de vários sistemas que vieram depois dele. Mas é considerado o primeiro grande sistema já organizado. Então você tem dois jogadores ali mais posicionados na defesa, três no meio de campo e cinco no ataque. Como eu volto a falar, não é que esses cinco atacantes ficavam exclusivamente parados no ataque. Ou os do meio de campo não iam para ataque, não é isso. Mas você já começava a ter uma estrutura organizacional da forma de jogar. Ou seja, você já podia ver como as equipes já se posicionavam para tentar estruturar e ocupar o espaço. Esse era o segredo principal, ocupação de espaço. Porque até esse sistema, era basicamente aquela coisa de que a bola, onde está a bola, todos os jogadores correm atrás dela. Quando a gente olha o jogo de crianças muito pequenas, que as crianças não têm ainda esse entendimento tático, onde está a bola, todo mundo corre atrás da bola, e era mais ou menos isso. Então aqui você já começa a ter uma organização tática. E nos sistemas anteriores também, para a gente entender, aquela linha da frente também não tinha assim, Ah, você é do lado esquerdo, você é do lado direito, você é mais no centro, os jogadores acabavam mudando de posição. Claro que algumas equipes um pouco mais estruturadas, até no entendimento do jogo, às vezes conseguiam já colocar alguns jogadores numa posição. Mas de um modo geral, era aquela coisa de todo mundo correndo atrás da bola. E aqui no sistema clássico ou piramidal, você já tem uma estruturação um pouco melhor da forma de jogar. Então nós chegamos em 1925, com o sistema WM. Ele foi criado pelo inglês Herbert Chapman, que era o treinador do Arsenal. E uma das coisas importantes que a gente tem que entender, é que muitos dos sistemas evoluíram, principalmente com as mudanças na regra do impedimento. Então, em um determinado momento, eram três jogadores, entre o jogador que recebe a bola e a linha de fundo, depois passou para dois adversários. Então, com essas mudanças, os sistemas foram se adaptando. E o Herbert Chapman, que foi um grande treinador na história do futebol inglês, ele sacou que ele tinha que criar um sistema para ajudar a sua equipe na hora da construção do jogo e na hora de desenvolver a sua partida. Então, ele criou esse sistema, basicamente em função da mudança da regra do impedimento, e ele criou o WM. A gente pode ver aqui no slide, que é o posicionamento, que seriam três jogadores na defesa, dois jogadores no meio de campo mais defensivos, dois jogadores no meio campo mais ofensivos e três no ataque, eles formam um W e um N. Alguns, se olharem o sistema, podem colocar no futuro como sendo um 3-4-3, um 3-2-2-3. Então, é só para que a estruturação, a gente entenda de como que ele montou a sua equipe. Então, ali os três que ficavam mais na defesa, os dois jogadores de meio de campo, que ajudavam na construção inicial, que eram mais defensivos, depois os dois que seriam meia armadores e os três atacantes. Então, esse foi um sistema que revolucionou o futebol e que também foi base para depois o desenvolvimento de sistemas futuros. Nós temos um, em 1958, 4-2-4 da seleção brasileira que foi campeã do mundo. É importante também salientar que muitas vezes os sistemas, eles mudam ou eles aparecem em função da conquista de equipes e seleções. Então, dependendo do que essas equipes vitoriosas fazem, os sistemas são copiados, são utilizados como base, são estudados e eles servem ou como modelo para que outras equipes sigam, ou então, pelo menos, que as outras equipes usem aquilo como base. Então, se a gente olhar aqui o sistema da seleção brasileira de 1958, que ele inicialmente era um 4-2-4, então a gente pode olhar aqui a formação dos jogadores, a gente tinha o Gilmar no gol, a defesa com o Desordes na lateral direita, o Bellini e o Orlando na zaga, e o Newton Santos na lateral esquerda. Também é importante ressaltar que o Djalma Santos entrou no lugar do Desordes na final da Copa, somente o Desordes era o lateral direito titular. Depois a gente tinha o Zito como um meio campo um pouco mais recuado, como seria um volante, o Didi um meia, que ajudava na marcação, mas principalmente na construção das jogadas, e os quatro atacantes, o Garrincha na ponta direita, o Zagallo na ponta esquerda, o Vavá, que seria mais um centro-avante, e o Pelé, que seria uma espécie de um meia atacante, que acabava flutuando, que não tinha uma posição fixa, mas era um grande, um atacante ali com bastante movimentação. E uma coisa interessante nesse sistema é a gente ver a variação que nós tínhamos. Então se a gente olhar aqui, o Zagallo, ele acabava voltando para ajudar o meio campo, então ele virava uma espécie de terceiro homem no meio campo, e o sistema de um 4-2-4, ele virava uma espécie de um 4-3-3. Então a gente tinha essa formação de desenvolvimento da equipe, nessa montagem desse 4-2-4, para virar um 4-3-3. Então com o sucesso da seleção brasileira em 1958, a gente teve a manutenção basicamente igual do mesmo sistema para 1962. Nós mudamos apenas dois ou três jogadores da escalação, mesmo com a mudança de treinador, de uma copa para outra, mas nós mantivemos o mesmo sistema, o 4-2-4, que como já foi falado, com o Zagallo recuando ali para o meio campo, ele montava basicamente um 4-3-3. Então a gente teve essa manutenção de um sistema vitorioso, de um sistema que ajudava na montagem, e principalmente nas características dos jogadores que a gente tinha. E aí mesmo com a saída do Pelé na Copa, machucado, e a entrada do Amarildo, o sistema acabou funcionando, ele foi o mais equilibrado que o Brasil tinha dentro daquela época. Então um sistema que já mudava, ele já não tinha mais como base aquele WM anterior, que foi explicado, mas é um sistema que funcionou muito para a seleção brasileira, e um sistema que foi muito utilizado no Brasil, nos clubes brasileiros, por muitos anos, durante essa década de 1958, da década de 1950, da década de 1960, então um sistema que foi bastante utilizado pelas equipes brasileiras também. Nós temos um outro sistema, que surgiu mais ou menos na mesma época, que é o chamado Ferrolho Italiano, que era um 5-3-2. Então se a gente olhar a disposição dos jogadores em campo, a Itália passou por muitos anos sendo conhecida como tendo excelentes defesas, excelentes sistemas defensivos. Então o chamado Ferrolho, um sistema que priorizava a marcação, ou seja, tomar poucos gols, e daí você sair para o desenvolvimento ofensivo. Então ele era, nós tínhamos ali a introdução de um jogador mais recuado, que seria o chamado Líbero, que é um jogador que ficava ali atrás, e muitos se confundem essa função, achando que o Líbero é aquele jogador que só marca, mas não, em muitas equipes ele é um jogador que constrói as jogadas, porque ele começa de trás. Então você tem esse sistema aqui que foi muito utilizado na Itália por muitos e muitos anos, porque tinha uma preocupação defensiva muito grande. Depois nós chegamos no sistema no 4-3-3 do Brasil, em 1970, mas que ele tem algumas particularidades. Se nós acompanharmos os jogos da seleção, vocês vão ver que tirando o Clodoaldo, os jogadores do Brasil, os outros jogadores do meio para frente, todos têm características de se movimentarem, de serem armadores, todos eram camisas 10 em suas equipes, claro que o Jairzinho é um jogador mais agudo, de jogar mais aberto na ponta, mas o Pelé não era centroavante, o Tostão não era um centroavante, o Rivelino não era ponta, o Gerson era um momento assim. A seleção foi montada em cima de umas características de qualidade individual, então o Gerson jogou quase como um segundo homem de meio campo, ou seja, até recuado para ajudar na armação, o Rivelino muitas vezes também voltava para fazer essa função, o Tostão, ora, jogava ali como centroavante, ora, abria para a esquerda, o Pelé se movimentando bastante, o Jairzinho, ora, jogou de ponta direita, algumas vezes caiu na ponta esquerda, então o Brasil tinha uma movimentação dos seus jogadores que dificultava muito a marcação dos adversários, então a gente poderia colocar como um 4-3-3 na formação, quando a gente olha somente a formação dos jogadores, mas na sua movimentação acaba sendo um sistema às vezes até difícil de definir. Uma coisa aqui, uma ressalva importante aqui, é que muitas vezes a gente estipula uma forma de jogar, um sistema de jogar, e na dinâmica do jogo, conforme a partida acontece, com a movimentação dos jogadores, você acaba não conseguindo visualizar aquele sistema, porque a troca de função é muito grande, eu vou falar a seguir de um sistema que nós vamos poder ver claramente como isso acontece. Nós temos então a Holanda de 1974, então assim, a Holanda de 74, que marcou a famosa laranja mecânica, que marcou o futebol, foi vice-campeã mundial, tanto na Copa de 74 quanto na Copa de 78, e muitos dizem que esse sistema, essa forma de jogar, ele basicamente não foi treinado, ninguém, nunca tinha sido utilizado, porque basicamente os jogadores ali, principalmente os jogadores do meio e da frente, não tinham posições definidas, eles ocupavam o espaço, mas eles trocavam muito de posição, então era muito comum a gente ver os jogadores se movimentando, trocando de posição, cada jogador indo, ocupando um espaço diferente, que isso dificultava demais a marcação dos adversários, e até o entendimento tático dos adversários, porque como eu falei, como era um sistema que muitos dizem que não foi treinado, tal, as equipes nem sabiam como enfrentar essa seleção da Holanda, então foi uma seleção que encantou o futebol, nessas duas Copas do Mundo, e ela mostrou um sistema um pouco diferente, muito em função dos jogadores, da dinâmica que esses jogadores empregavam, e claro, em função das suas características técnicas, táticas e físicas, porque se os jogadores não tivessem esse entendimento, o sistema não teria sido aplicado. Então nós temos a Alemanha da Copa de 1990, o 3-5-2 da Alemanha, então você vê que nós tínhamos uma formação tática com três jogadores defensivos, cinco jogadores no meio, e dois jogadores no ataque. Nesses cinco jogadores no meio, nós tínhamos os dois alas, ou os dois laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, depois nós tínhamos ali o Matheus, que era um meio armador, que ora jogava recuado, parecendo como se fosse um primeiro volante, e outros dois jogadores no meio campo, mas justamente o Matheus recuava um pouco mais, porque como ele tinha uma grande qualidade na hora de jogar, ele era o primeiro jogador a fazer a construção ofensiva. Então nós podemos ver aqui a movimentação dos jogadores, nesse primeiro jogador aqui, que a gente pode colocar no meio campo, como sendo o Matheus, dá para ver aqui que ele era um jogador que construía as jogadas, que saía para o ataque, então ele era um meia com muita mobilidade, principalmente muita qualidade técnica. Então às vezes ele jogava ali recuado, como sendo um primeiro volante, justamente para ajudar nessa construção de jogada. Então esse sistema, ele foi muito utilizado durante essa década de 1990, muitas equipes utilizavam 3-5-2, claro que precisa de adaptação, porque não é simplesmente a gente copiar o sistema, os jogadores precisam entender a forma de jogar. Então você vê, o Brasil mesmo utilizou nessa Copa de 90, 1-3-5-2, que acabou não dando certo. Por quê? Porque às vezes não são as características dos jogadores, não se encaixam na forma de jogar. E às vezes é cultural também. Você precisa de um tempo de adaptação, não só de treinamento. Faz parte da cultura de um país, de uma equipe jogar daquela forma. E o Brasil tentou implementar, muitas equipes no Brasil implementaram os três zagueiros ali, com o Líbero, mas ora eram três jogadores que só marcavam, então isso acabou dando um pouco de confusão, e acabou não dando muito certo no Brasil naquele momento. Mas para a seleção alemã, foi um sistema que deu muito certo, que levou a Alemanha a ser campeã daquela Copa, porque tinha um entendimento dos jogadores também. Depois da Copa de 1994, nós temos o 4-4-2 do Brasil. Então nós tínhamos a linha de defesa com quatro jogadores, os dois laterais e os dois zagueiros. Depois nós tínhamos dois volantes, dois jogadores que jogavam um pouco mais recuados, que o Ludunga e o Mauro Silva. Claro que tinham liberdade para chegar no ataque, mas eles tinham como função principal proteger o sistema defensivo. Dois jogadores no meio de campo mais ofensivos, o Zinho e o Mazinho, que acabaram entrando, inicialmente era o Raí, depois por algumas mudanças, foram esses dois outros jogadores, e os dois atacantes, o Bebeto Romário. Então era uma seleção que fortaleceu o seu sistema de meio de campo, mas que para ajudar a chegada ao ataque, uma seleção que foi vitoriosa. Então nós tínhamos esse 4-4-2 dessa seleção brasileira, que é um sistema muito utilizado no Brasil, foi muito utilizado, com quatro no meio de campo, dois no ataque. Por muitos anos o Brasil jogou com esse sistema, e dependendo da estruturação dos jogadores, da forma, da dinâmica, é um sistema que pode dar certo, e acabou dando certo para a seleção brasileira em 1994. Na Copa de 2002, nós tivemos um sistema um pouco diferente, implementado pela seleção da Argentina, que era um 3-3-3-1, então você tinha os três zagueiros ali, os três defensores, depois nós tínhamos três jogadores ali no meio campo, um pouco mais recuados, mas a gente pode observar que tanto o Sorin quanto o Zanetti são laterais ou alas, então era um sistema que seria como se fosse um primeiro volante e mais dois alas. Depois nós tínhamos três meio campistas um pouco mais adiantados, seriam mais ofensivos, e um centroavante lá na frente, ouro batistuta, ouro crespo, então esse foi um sistema que a Argentina tentou implementar. Como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente olha o sistema, vê a forma de jogar, e na dinâmica, você às vezes se confunde, um 3-3-3-1, vira um 3-4-3, pode virar um 3-5-2, porque dependendo da dinâmica, da movimentação dos jogadores, se a gente fizer só um recorte estrutural, você pode achar que é um outro sistema, mas pela dinâmica, pela montagem da equipe, seria um 3-3-3-1, essa seleção argentina da Copa de 2002. Também na mesma Copa, nós temos o 3-5-2 do Brasil, que foi o campeão mundial. Como eu falei, o Brasil está acostumado a jogar com linha de quatro defensiva, com os dois laterais e dois zagueiros, mas o Felipão implementou esse sistema, e acabou dando certo, o Brasil fez uma boa Copa e foi campeão mundial, então nós tínhamos ali, a linha de trás com três zagueiros, o Edmilson fazia um terceiro zagueiro, mas ele também tinha uma origem como volante, então ele sabia jogar no meio de campo, a hora saía para ajudar o meio de campo, a hora voltava, você tinha os dois alas ou laterais, o Cafu e o Roberto Carlos, porque eles eram bastante ofensivos, então com essa montagem no 3-5-2, você liberava esses dois alas para atacarem bastante, o Ronaldinho Gaúcho com uma movimentação, chegando no ataque, vindo no meio de campo, então era o sistema que o Brasil utilizou, porque você dava bastante liberdade para os seus laterais atacarem constantemente, então você tem um 3-5-2, você pode utilizar com alas, que são quase pontas, que atacam bastante, você pode fortalecer o sistema defensivo colocando um terceiro zagueiro, então essa foi a ideia desse sistema do Brasil em 2002. Um outro sistema que é cultural bastante é o 4-3-3 da Holanda, que ele pode ser um 4-3-3 clássico aí, que todos entendam, com a linha de 4 atrás, 3 jogadores no meio de campo, e os 3 atacantes, isso é cultural na Holanda por muitos anos, as equipes jogavam assim, a seleção jogava assim, era quase como uma norma, você chegar em uma equipe e ter que adotar esse 4-3-3, claro que tem variações, isso é importante a gente saber, que quando a gente estipula um sistema, ele não é ou não deve ser 100% rígido, daquele jeito que não tem nenhuma mudança, então às vezes na dinâmica, na movimentação do jogador, por exemplo, se a gente olhar a estrutura desse 4-3-3, com dois jogadores mais defensivos no meio campo, e um ofensivo, mas você pode ter uma mudança na dinâmica, e ficar com um jogador defensivo e dois ofensivos, de repente um desses jogadores ataca, e chega ali e faz um quarto atacante, lembrando naquele sistema que eu mostrei do Brasil, de 1958-62, que era um 4-2-4, mas que de repente o Zagalo, lá o ponto esquerdo voltava para ajudar no meio de campo, e virava um 4-3-3, então são variações que as características dos jogadores, de acordo com aquilo que o seu jogador apresenta de característica, você pode fazer uma mudança e o sistema muda, mas isso aí era o sistema básico aí da Holanda, que por muitos e muitos anos imperou no sistema do futebol holandês. Aqui agora para mostrar um dos outros sistemas mais básicos, ou que não é específico de uma determinada equipe, então nós temos o 4-4-2 enquadrado, chamado 4-4-2 enquadrado, você tem a linha de 4 atrás, com os dois laterais, os dois zagueiros, quatro jogadores no meio de campo, sendo dois mais defensivos, e dois mais ofensivos, e dois atacantes. Então a gente pode ver até aqui na ilustração, que esses quatro no meio de campo, eles formam um quadrado, seria o que é basicamente chamado de dois volantes e dois meias, então isso seria o 4-4-2 enquadrado. Nós temos o 4-4-2 em losango ou diamante, então você tem a formação dos jogadores de meio de campo, que parece esse losango ou diamante. Então a gente pode ver aqui na estruturação, no desenho, que ele forma um losango ou um diamante, então por isso que ele tem essa nomenclatura. E aí as características dos jogadores, depende do que você tem para você definir a posição de cada um. Se é um mais recuado aqui, que é o chamado primeiro volante, popularmente aí no passado chamado de cabeça de área, e aí você pode ter dois meias, e depois aquele meia mais armador, que fica ali na frente, que de repente não consegue ter uma característica de marcação muito grande, então por isso que ele fica na ponta superior do losango. Então isso aí vai depender das características dos seus jogadores, e também daquilo que o treinador tem de entendimento do jogo. Um outro é o 4-4-2 em pirâmide, então você teria dois ali mais defensivos, um um pouco mais à frente, e o outro um pouco mais adiantado. Parece uma formação de uma pirâmide. Então essa é uma outra estruturação do meio de campo no 4-4-2. Depois nós temos o 3-4-3. Então você tem os três defensores, depois a linha de 4 no meio, e depois os três atacantes. Então também com variações, se a gente voltar lá atrás no WM, lembrando que o WM também poderia ser classificado como um 3-4-3, mas com a formação no meio de campo enquadrado. Então você pode usar aquilo como base para depois mudar o posicionamento dos jogadores. Então um 3-4-3 seria essa formação com três atrás, quatro no meio campo e três jogadores mais ofensivos. Aqui é para mostrar a mudança no mesmo 4-3-3, mas ali anteriormente eles estavam os quatro em linha. agora nós temos ali um pouco mais recuado, um pouco mais adiantado, quase um losango, claro, um losango um pouco mais deformado, mas é quase um losango. Você tem dois jogadores ali no meio de campo mais abertos, um mais recuado e um um pouco mais adiantado. Depois nós temos um outro sistema, o 4-5-1, então a mesma voltando a linha de quatro atrás, com os dois laterais e os dois zagueiros, a formação com cinco jogadores no meio de campo e somente um jogador ofensivo. E essa formação de cinco no meio de campo também pode variar. Dois mais recuados e depois uma linha de três um pouco mais à frente, três mais recuado, dois mais à frente, então também pode ter uma variação. Mas são basicamente cinco jogadores no meio campo. O 4-3-1-2 também foi utilizado por muito tempo, o Brasil chegou a utilizar ali no final da década de 1990, que seria a linha de quatro atrás novamente. Aí três jogadores ali no meio campo que fazem funções defensivas, de armação. Aí você tem esse um, que seria um meia armador, com chegada ao ataque, com liberdade de movimentação, com sem muita preocupação defensiva, mas um jogador que se movimente bastante, e os dois atacantes. Então isso aí seria uma estruturação de um 4-3-1-2. Depois o 3-6-1, a linha de três atrás, três marcadores, aí seis jogadores no meio de campo e somente um jogador ali na frente, um centro-avante, de repente isolado. Esse é um sistema que privilegia muito fechar o espaço no meio de campo. Claro que de repente esses dois jogadores mais abertos são alas que apoiam bastante, mas assim, é um sistema que se preocupa muito com fechar o meio de campo, não tanto com o ataque. Mas claro, que dependendo da dinâmica dos jogadores, você pode ser um sistema que vá para o ataque, os jogadores cheguem no ataque. Mas a preocupação principal é fechar o meio de campo. Aqui uma variação do mesmo sistema, só do posicionamento dos jogadores, mas que a gente também pode chamar de 3-6-1. Aí nós temos um 4-2-3-1, então a formação com a linha de quatro atrás, depois dois jogadores mais defensivos no meio de campo, depois três jogadores mais ofensivos no meio campo, e depois um jogador ali no ataque. Então é um sistema que você pode virar uma variação de um 4-5-1 para um 4-2-3-1. O 4-1-4-1, também um sistema muito utilizado, que é, ali você tem a linha de quatro atrás, aí você tem um jogador ali mais defensivo, que fica ali na frente da defesa, depois uma linha de quatro jogadores no meio campo e ataque, e um ofensivo ali, um jogador que normalmente um centroavante fica bem na frente. Esse sistema, muitas vezes, ele é um sistema utilizado no momento defensivo. Então na hora de defender, a equipe faz um 4-1-4-1. A seleção brasileira utilizou por um bom período aí, em 2014, por ali em meados da década de 2010, esse sistema. Então ele é muito utilizado, e às vezes é mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. Na parte ofensiva, de repente os jogadores se movimentam, e esse 4-1-4-1 vira um 4-3-3, por exemplo. Então é só para a gente entender a dinâmica de como funciona o 4-1-4-1. Aqui é um exemplo do Barcelona, que encantou o mundo aí no início da década de 2010. Esse time aqui de 2011, num jogo contra o Manchester United, no final da Champions League de 2011. Então você tinha um sistema ali, que inicialmente era um 4-3-3, mas que se tornava um 3-4-3. Por quê? Porque o Daniel Alves, que jogava de lateral direito, ele tinha liberdade para atacar e quase virar um atacante. Então virava quase um 3-3-4 em alguns momentos. O Abidal, que era o lateral esquerdo, recuava para fazer um terceiro zagueiro, para dar liberdade justamente para o Daniel Alves jogar bem ofensivo. E ora ele ia aberto como um ponta, ora ele fechava pelo meio. Você tinha também o Messi ali, que não era um centroavante, fixo, com bastante movimentação. Então foi um sistema que privilegiou muito a pós de bola, a dinâmica, a movimentação dos jogadores, a troca de passes em velocidade. Você tinha um Vila, que sim, caía como, fechava mais como um centroavante. O Pedro, que era um jogador que jogava aberto nas pontas. Chávio Aniesta, que organizava o meio campo, mas que tinham chegado ao ataque. O Busquets, que acabava sendo ali mais um jogador de meio de campo mais defensivo. Então a gente tinha essa movimentação grande desse Barcelona, que além da movimentação, também era um time com extrema qualidade técnica. Então assim, mas era só para mostrar que o sistema inicial, no papel, ele acabava mudando com a dinâmica do jogo. Como eu falei, que no papel era um 4-3-3, ele acabava virando um 3-4-3, um 3-3-4. Então dependendo de como os jogadores se movimentavam, o sistema era dinâmico. Então era difícil classificar e colocar aqui, cravar que o sistema do Barcelona aí nesse período era um 4-3-3. Como eu já disse, dependendo da movimentação dos jogadores, ele acabava mudando. Muito obrigado pela sua presença. Te espero aqui nos próximos vídeos. Curta o nosso canal, acesse o site e tenha informações sempre atualizadas sobre o futebol. muito obrigado, um grande abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti